César Bertazzoni com uma super promoção pra alegrar sua mamãe. Amanhã é dia das mães, então você pode correr pra cá e fazer uma compra bem legal. Eles estão com preços bárbaros aqui e você não pode perder, tá? Começando aqui, olha, por esse aparelho de jantar chinês. São 60 peças em porcelana super bonita, porcelana chinesa. 138 mil cruzeiros, tá? Um aparelho completo com 60 peças. Pra aqui, olha, tem uma baixela, uma baixela em aço inox com 8 peças. Tá saindo 39 mil cruzeiros. Se você tá precisando de uma jarra pra geladeira, tem essa super jarra pra geladeira. Deixa eu levantar aqui pra você ver. Tá vendo? Com tampinha bem transada, 13 mil cruzeiros. Não falei que o preço aqui tá bom? Tem mais, olha só. Jogo de cristal, são 5 copos diferentes, 60 peças no total, 199 mil cruzeiros. É um cristal italiano, um copo lindo de morrer, tá? Valendo a pena, lindo presente. Aqui em cima, olha, uma panela pra fondue. Tá saindo 45 mil cruzeiros, essa super panela de fondue, pra você aproveitar o inverno em alto estilo. Aqui em cima, outro jogo de copos. Esse aí é um jogo em vidro temperado italiano. E tá saindo 99 mil cruzeiros, o jogo com 18 copos. O jogo pra 6 pessoas. Aqui embaixo tem uma licoreira que eu acho uma graça. Essa super licoreira aqui, olha, é uma licoreira de cristal italiano. Tá saindo 50 mil cruzeiros. Bonitona, não é? Se você tá procurando jogo de copos em cristal tcheco, tem esse aqui. É um jogo pra 12 pessoas, total de 60 peças. Tá saindo 395 mil cruzeiros. Sente o drama, olha que copo lindo de morrer. 395 mil cruzeiros só nesse fim da semana, não perca. Aqui em cima, faqueiro Hércules com 24 peças. Tá saindo 25 mil cruzeiros. Se sua mãe tá precisando de faca garfalhar, não perca tempo porque o preço tá legal. Agora, se ela quer o maior, tem aquele grandão lá. É um faqueiro também da Hércules, tá? Só que esse tem 101 peças. E tá saindo 550 mil cruzeiros. Um preço bem caprichado. Um super faqueiro legal. Agora, a César Bertazzoni tá com uma promoção bárbara em cima de cristal importado. Dá uma olhada aqui. Qualquer cristal importado que você tá vendo, qualquer peça, 30 mil cruzeiros. Tem muita opção legal pra você. Tem prato, tem bombonier, tem coraçãozinho, tem petisqueiro. O que você imaginar. Quer ver tapete? Tem um montão de tapete. Muito tapete legal pra você. Começando aqui, olha. Karachi, 90 dólares o metro quadrado. Um preço bem legal. E são várias opções de karachi pra você, tá? Aqui, olha, tem quilinho. Esse quilinho tá custando 50 dólares o metro quadrado. Também com várias opções. Olha só que colorido, bonito pra enfeitar a casa da mamãe. Se você prefere o Duri, tem o Duri também por 50 dólares o metro quadrado. E é cada um mais bonito que o outro. Concorda comigo? Gostou? Quer ver um beluche persa? Tem beluche persa pra você? A quanto? A 180 dólares o metro quadrado com várias tonalidades. Olha que bonitão esse aqui. Pra cá, olha, tem mais um. Que é esse daqui. Esse daqui também é um beluche. Tá saindo 159 mil cruzeiros a peça. Se você quer um pequenininho, tem esse beluche pra lavado. 35 mil cruzeiros a peça. A César Bertazzoni vai ficar com promoção só nesse final de semana. Não perca tempo. Saia já de casa. Hoje até às 8h. Amanhã de 9h até às 2h. Na Malha de Noronha, 162, no bairro Sumaré. Última Travessa da Oscar Freire. O telefone daqui pra qualquer dúvida é 2808033. Não perca César Bertazzoni com coisas lindas pra sua mãe.